E aí, tudo beleza com você? Eu espero que sim, eu sou Afonso Alcântara, especialista em Marketing Digital e Inteligência Artificial e eu tenho certeza que você vai se surpreender com o vídeo de hoje, ele é incrivelmente ridículo de bom, literalmente isso um amigo meu encaminhou uma ferramenta para mim, mais precisamente Thiago Vera e quando eu usei essa ferramenta, não consegui mais deixar de usar vai vendo, hoje, nesse vídeo aqui, você vai aprender a criar posts com inteligência artificial para as redes sociais e eu estou falando de criar posts sobre qualquer coisa gerar imagens de alta qualidade com o LeChica que é hoje uma das principais plataformas de inteligência artificial de geração de imagem não só o LeChica, mas com outros diversos renders de inteligência artificial para gerar imagens e utilizando como bônus o ChatGPT para criar os artigos, títulos e artigos e o sistema não vai te dar só uma opção não, ele vai te dar várias e o melhor de tudo, incrivelmente de graça é isso então galera, vamos lá, direto na tela essa ferramenta que eu vou te mostrar hoje é o AI Post Generator do sistema Radar você vai entrar nesse endereço aí, que eu estou te mostrando aqui na URL radar.io e vai simplesmente aparecer este site aqui vou deixar o link na descrição desse vídeo e aqui no menu temos o botão onde queremos chegar AI Post Generator esse sistema Radar aqui é de integrações para publicações em rede social ele é pago, mas o que eu vou te mostrar aqui não é pago você simplesmente usa e pronto aí Post Generator e temos essa tela lembre-se que o que você quiser será criado aqui vamos lá temos aqui o Media Provider que é o renderizador temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o melhor de todos, sem dúvida é o Lexica alguns chamam Lexica, outros chamam Lexica vai depender do que você queira pode testar, não tem problema nenhum eu uso o Lexica que é onde tem as melhores imagens de renderização de inteligência artificial e a linguagem aqui não tem português mas calma, não se assusta porque quando você escrever em português o sistema vai entender e vai gerar para você as imagens que são referentes tá certo? e o texto também vai sair em português por exemplo eu vou digitar aqui criação de sites para que ele gere imagens e artigos post sobre isso e vou Generate aqui no botãozinho azul espere alguns segundos o sistema vai renderizar as imagens de inteligência artificial e os textos lembrando que os direitos autorais da geração de imagem de IA pertence a quem está gerando-as então são as suas imagens de direitos autorais olha que incrível temos aqui uma imagem vou aumentar aqui o tamanho para ficar mais evidente outra imagem essa que ficou muito bacana essa imagem aqui e temos o texto a solução perfeita para sua marca criação de sites profissionais a criação de sites é uma parte importante da prensa digital coloca aqui até as principais hashtags e você pode simplesmente mudando aqui descubra como ter seu próprio site com criação de sites e mudando também a descrição desse texto então temos aqui simplesmente galera um sistema incrível pronto agora vamos fazer aqui uma geração de imagem com um exemplo cafeteria o melhor sabor só um exemplo bem genérico vamos ver qual vai ser a geração de imagens e textos que o sistema vai dar para a gente aqui agora cara muito boa a ferramenta muito legal funciona super bem e vamos lá olha aí show hein vamos ver aqui agora olha a imagem de inteligência artificial você substitui só o seu nome aqui olha as imagens que massa negócio de mangá aí olha que legal olha essa foto incrível essa ilustração pega o texto a imagem tá aí simples botão direito salvar salvar imagem bota aí para a sua área de trabalho já está salvo aqui você para pegar esse texto e copiar ele você não consegue indo por aqui então vou te dar uma dica aqui ó você vê bem aqui botão direito inspecionar elemento e aí você copia aqui direto no código copiou certo copiou aqui o título e depois inspecionar elemento aqui na descrição abre aqui e copia também ctrl c e ctrl v aqui na descrição simples e fácil e você tem o seu post pronto e automático